Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar prenderam neste final de semana o trabalhador rural Francisco James de Souza, de 30 anos. Ele foi flagrado depois de ter agredido a própria esposa, grávida de seis meses, em plena praça pública na cidade de Campo Maior, que fica a 85 quilômetros de Teresina. O crime aconteceu na presença de várias pessoas. James foi preso e conduzido ao 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica após espancar a mulher Maria Sara da Silva.